Agora sim, estamos no ar para todo o território nacional. CPF cancelado! CPF cancelado! CPF cancelado! CPF cancelado! Só um minutinho, passa aqui. Todo mundo, bem devagar. Olha no monitor. O monitor está invertido. Invertido está a cara da sua mãe. Um criminoso conhecido como Gordinho morreu depois de achar que era uma boa ideia entrar em confronto com a polícia. Gordinho tomou na jaca. O Gordinho tinha mais de 16 processos na justiça. A lista do guloso do crime tinha estupro, furto, tráfico de drogas, além de seis condenações. E o pior, ele estava solto, livre, leve e solto. Esse caso aconteceu em Macapá. E adivinha quem está lá? Quem? 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 O Eden Sobrancelha! Eden Sobrancelha. Direto! CPF cancelado! CPF cancelado! O que é isso, menino? Pô, vem cá. A parada gay quando é, hein? Alguém sabe a data? Seu pai, meu filho, fala a verdade. Diga pra mim o que é que seu pai pensa. Diga pra mim o que é que seu pai... O que é que ele vê? Como é que ele... Como é que ele recebe você em casa? Conte pra mim, meu filho. Eu não moro com ele, não. Sorte sua, viu? Sorte, muita sorte sua, porque ele já tinha lhe matado. Porque o pai... Eu sei mesmo que sai de uma faculdade federal, né? Entra bonitinho, barbudo, tal. Quando sai... Em alguns cursos, né? Tem as exceções. Começa a fumar maconha, fica assim, ó. Sai.